Ah, que bagulho feio, galera! Salve, rapaziada! Gente, tudo bem? Gente, tá eu e meu irmão Marcelo aqui e a gente tava gravando TikTok por aqui e resolveu vir nesse lugar. E como que chama aqui, Marcelo, esse lugar? Bom, final da estrada, que diz pra um homem lá... Então, dizem a lenda dessa dificuldade que um homem, um fazendeiro, cuida de um bicho que... Então, como a gente tava aqui perto, eu e meu irmão, a gente resolveu vir ver. Mostra aí pro Marcelo. Já que ele falou assim que tem uma casinha. Tipo, casa que vai fazer? Ele falou assim que tem tipo uma casinha que é de cachorro, só que ele cuida de um bicho esquisito. Será que é verdade, gente? Então, mas já que estão falando, sabe onde que é. Aí, escutou? Quem que tá aí? Que que é, gente? Vem daqui, ó. Quem que tá aí? Quem é? Aí, Jeca, aí. É cachorro? É cachorro. Eu não escuto o pitbull, Marcelo. Não, não. Onde é que tá vindo? Dá aqui o barulho, ó. Tá onde? De cá, ó. Meu Deus. Toma cuidado. Dá aí uma casinha ali, velho, ó. Esse bom. Não é? O que foi? Estão vindo. Escutei, tá aqui, de trás da árvore. Marcelo, o que é aquilo? O que? Nossa! Eu tô te falando, Angélica. Marcelo, você é o creme? Meu Deus, galera, olha ali. Marcelo. O que é que tá de trás da árvore? Você viu? É meu coração. Tá de trás da árvore. O que é isso? Eu tô te falando pra você não ir muito pra cima, hein. Marcelo, tem um cachorro. O que é aquilo lá, Marcelo? Não sei. Olha o tamanho, Angélica. Você vai fazer? Jack, se precisar, você corre pro carro ali, ó. Eu queria ver te perto. Tenta filmar pra não mandar uma galera. Nossa, Jack, não... Olha lá, Marcelo. O que é isso? Olha lá, eu tô te falando que o cara traz comida, Jack. Ela é carne podre, ó. O que o povo falou? Que tem um cara que cuida de um bicho. Não, Jack, não deixa. Não mexe com isso aí, não. Greco, que bagulho feio, rapaziada. Tem mais sorte pra você filmar lá? Nossa, Jack, é perigoso. Marcelo, será que tem alguma pessoa ali junto com esse cara? O que é isso, Marcelo? Não sei. Tá parecendo um... Não, Jack, compreendo chegar perto não, deixa. Olha lá que bagulho feio, galera. Jack, não mexe com isso aí, não. Marcelo, cara. Olha lá. Vai, Marcelo. Olha, Jack, vem pra cima, Angélica. Greco. Filma, filma. Olha lá. Papo. Marcelo. Mas tem que ser um lobisomem. Hoje é o tanto que é peludo. Meu Deus. Meu Deus. É melhor correr pro carro. Ela vai descer. Tá, Marcelo. Vamos embora. Olha, Jack. Se ele é assim, como é que o cara traz comida pra ele? Olha lá, rapaziada. Marcelo, é uma humana. É um lobisomem. É uma. Vamos embora. Então, vai pro carro. Vem, vem, vai. Gente, nós vamos falar por aqui. Depois nós vem com mais gente, né, Marcelo? A gente não tem... É, nós vem aqui pra chamar mais alguém. Vamos. É, nós vem aqui pra chamar mais gente, né, Marcelo? É, nós vem aqui pra chamar mais gente, né, Marcelo? É, nós vem aqui pra chamar mais gente, né, Marcelo? É, nós vem aqui pra chamar mais gente, né, Marcelo? Obrigado.